Fala galera, beleza? Pessoal, desde já eu peço aí desculpa pela demora aí, hoje a gente vai tá fazendo o vídeo do nosso multirotor né, o diatone white ship, chegou o grande momento né, vamos ver se a gente consegue, mas antes disso aí eu queria falar com vocês aí, agradecer pelos 500 inscritos no meu canal né, que a gente conseguiu aí essa marca, quer dizer 500 não, já tá em 512 hoje né, na data de hoje, então pessoal eu agradeço aí a todos os inscritos meu muito obrigado né, alguns vão falar assim, pô 500 inscritos são muito pouco né, mas para mim é muito gratificante, é 500 amigos aí que estão me assistindo, me acompanhando né, me dando força e me incentivando aí a cada dia fazer mais vídeos aí né, e tá divulgando com vocês aí o nosso trabalho. Bom pessoal, queria falar também aí que a gente, eu gostaria de bater uma meta né, até no final do ano aí pelo menos ter uns mil inscritos aí no canal né, e a gente está com 80 mil visualizações e eu queria bater pelo menos mais de 100 mil visualizações no mês aí, no ano de 2016, então eu peço a ajuda de vocês, conto com vocês, assistam o vídeo, dê aquele like, dê o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem né, esse vídeo aí com os seus amigos nas redes sociais, divulguem né, para o canal aí ser mais divulgado aí e crescer cada dia mais e mais galera. Bom pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu tô com o meu multirotor aqui perto de mim, ele tá sem a eletrônica né, do FPV, eu fiz a compra na China, ainda não chegou, quem compra na China sabe como que é, é bem complicado né. Bom pessoal, não é que a China é complicado, a China chega até rápido, torna aí em torno de 10 a 15 dias o produto já tá aí no Brasil né, comprando aí no site da China. O problema maior é o nosso país mesmo, é o Brasil, que ele fica retido lá naqueles barracões lá da da Receita Federal, não sei aonde, lá no Paraná, e o produto demora mais de 30, 40 dias lá né, da China até que não demora muito, é tranquilo. Então, o grande problema mais é o nosso país e a burocracia que ele tem né, beleza? Então, a gente tá aguardando chegar essa eletrônica aí do FPV, assim que chegar eu vou fazer um vídeo aí, o que que chegou, qual é o procedimento da instalação que a gente vai fazer, eu vou mostrar aí, fazer uns vídeos aí e mostrar para vocês, beleza? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora o nosso multirotor, como que ele tá. aí pessoal, ó, tá bem legal. Pessoal, com bateria ele tá pesando 1,439 kg, 1,439 kg, sem bateria 1 kg, né? Claro que tá sem o sistema de FPV também. Ah, outra coisa pessoal, é, eu já fiz uns testes nele aí para voar, como eu nunca tinha voado aí multirotor, eu já tentei aí, já voei, já quebrei uma hélice aí, já dei umas escalavradas nele aqui, é, só para não fazer feio para vocês no vídeo aí, porque eu nunca tinha voado, então eu falei, vou tentar voar pela primeira vez sem filmar para ver como que funciona. Então, eu já dei uma voltinha com ele, ok? Bom pessoal, é, eu tô aguardando aí a nossa cinegráfica chegar, aquela, né? Tô aguardando ela, que ela não tá agora aqui no momento, para a gente tá fazendo ela, vai fazer a filmagem, né? Se eu pudesse fazer a filmagem e voar, seria ótimo, né? Mas eu não consigo. Então, eu vou aguardar ela aí, para a gente tá fazendo essa filmagem e vou deixar aí umas imagens aí do multirotor para vocês conferirem enquanto a gente aguarda aí a nossa cinegrafista, beleza? Então, fica com as imagens aí, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Olha pessoal, quem acabou de chegar aí, ó, depois da gente esperar algumas horas aí, a nossa cinegrafista chegou para fazer o voo aí, para fazer as filmagens. Né, Kelly? É, vamos ver se o tempo está favorável para hoje. Então tá bom, vamos lá. Olha pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso voo, né? Primeiramente eu vou ligar o nosso rádio Depois o nosso multirotor aqui Depois o nosso multirotor aqui Tô usando aqui um lipo alarme Ele ficou piscando laranja assim, ó, porque o rádio aqui tá com alguma tecla sonada aí Agora ele voltou para o modo normal das luzes dele Ele vai Piscar aí, ó, algumas vezes verde Para marcar o home point dele Tá? Se a gente precisar do home point ele vai ficar marcado Vamos aguardar ele Marcar o home point aí Aí galera, marcou o home point, beleza? Tá pronto para voar aí Só, vamos armar o nosso multirotor Armou Agora vamos fazer a decolagem E aí A gente pode ver Ele tá travando até bem, ó Super estável A gente tá ventando bem O dia tá com bastante vento Estamos voando em modo GPS Estamos voando em modo GPS E aí Olha aqui, ó Aciona aí O rádio Pessoal Vou... Acionar a chave dele aqui do altitude hold Vocês podem ver que a gente pode mexer aqui no stick dele, ó Ele não vai obedecer lá Ele vai ficar travado Beleza? A gente voltar aqui, ó Ele voltou ao normal aí, ok? Aventando um pouco ele está um pouquinho estável, está voando legal, vou só ventar mais agora. Pessoal, acionei aqui a chave do home lock, então ele está de lado lá, se eu trazer o stick para trás, ele vai vir para o home point que eu marquei aqui, mesmo ele estando de lado, ele vai obedecer aqui seguindo o home point, então está funcionando aí legal. Eu não vou falar para vocês aqui do fail safe, porque a gente está na área mais cheia de árvores aqui, então eu não vou fazer esse teste agora, o dia que a gente tiver um cálculo mais aberto, eu mostro para vocês. Pode ser só não, o home lock. Eu não vou fazer esse teste agora. 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 Se você gostou do vídeo, dá aquele like, inscreva no canal, se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e deixe seu comentário na descrição do vídeo da base. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho